Meu nome é Fernando Mori, eu tô aqui no Canto Acerrado 2019 Eu quero convidar todos vocês pra estar comparecendo aqui Pra apreciar esse festival maravilhoso Eu vou estar cantando a música Me Diz Por Que Você Se Foi Uma composição minha, então todo mundo tá convidado Me Diz Por Que Você Se Foi E Me Deixou Na Solidão, Meu Bem Tudo Triste Sem Você Aqui Só Eu E O Meu Violão Nascei Nossa Casinha Velha Mas Tenho Orgulho Pois Cresci Aqui Olhando O Verde Dessa Terra Água Corrente Pra Beber Todas As Frutas No Quintal Não Falta Nada Nem Amor, Meu Bem E A Maldade Lá De Fora Aqui Isso Você Não Tem Sinto Saudade Do Café Que Você Fazia Pra Minha Amor As Cinco Horas Da Manhã Acompanhado De Um Beijo Pãozinho Feito Por Você E Já É Hora De Trabalhar Cuidar Dessa Nossa Terrinha Que Só À Tarde Irei Voltar Ouvindo Ouvindo O Canto Da Cigarras Eu Vou Alegremente A Te Encontrar Mas Agora Você Não Tá Mais Lá E A Noite Fica Sem Luar Porque Você Se Encantou Porque Você Se Encantou Meu Bem Com As Ilusões Lá Da Cidade Lá Tudo É Minha Verdade Não Há Razão Pra Ir Pra Lá E Sem Você Também Não Sei Viver Eu Vou Vender Tudo Que Eu Tenho Também Vou Embora Pra Cidade Eu Vou Pra Onde Você For Aqui Vou Morrer De Desgosto Sabendo Que Você Não Vai Voltar Quando Você Ler Essa Carta Me Espere Que Eu Vou Chegar Me Diz Por Que Você Se Foi Me Deixou Na Solidão Meu Bem É Tudo Triste Sem Você Aqui Sou Eu E O Meu Violão Muito Obrigado Muito Obrigado Essa Carta E Amém É Isso Tive 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 Obrigado.